Qual é a minha doença? AIDS estômago. Reprovada! Mãe, tô mandando 12 quilos de cocaína. Manda égua de kit 12. Eu já disse que vou lhe pagar a barriga, senhor Robocat. Mensa lão, mensa linho, mensa pica, mensa pau no seu cu, etc. Diz o manual que mulher tem a obrigação de dar. Escuta se a mamãe está. Diga que me atenda. Tá, tá, peraí, rapidinho. Mamãezinha, mamãezinha. Aquele cachorro. Surfista é celebridade na rua. É obrigação de dar. Cocaína.